Olá, espero que todos estejam bem e em casa. Meu nome é Daniele, eu sou professora da Rede Municipal de Itapevi e hoje eu vim conversar com vocês sobre possibilidades de adaptações do nosso Missão de Casa para Crianças com Deficiência. Então se liga, se você é pai, mãe, responsável, irmão ou convive com alguma criança com deficiência, presta atenção nas dicas que eu vou dar para você hoje. Então vamos lá. Mas antes de compartilhar com vocês as dicas, eu quero ler com vocês uma frase de um pensador chamado Levi Vygotsky, que é muito importante na educação e que ele diz que todas as crianças podem aprender e se desenvolver e é isso que nós acreditamos. Então nós estamos também propondo adaptações das atividades propostas no link lição de casa para crianças com deficiências. Vamos lá? Aqui a gente tem como exemplo as sugestões de atividades do quinto ano, mas eu quero dizer para vocês que todos os anos tem adaptações lá no seu link. Então olhando aqui para o link do quinto ano, vocês vão ver a tabelinha que vocês já conhecem, que tem língua portuguesa e aí logo embaixo tem as adaptações para os estudantes com deficiência e assim sucessivamente. Matemática, ciências, artes, educação física, inglês, mais um pouco de ciências, língua portuguesa e matemática. Logo após disso, a gente tem a descrição do professor da sala regular, como realizar a atividade proposta e logo embaixo as nossas sugestões para criança com deficiência. Bom, isso vocês já estão familiarizados, né? Então agora a gente vai receber algumas dicas para colocar isso em prática. Nós temos aqui algumas orientações que nós vamos conversar. Bom, então, primeiro, a criança com deficiência, ela não tem autonomia, ela não vai conseguir fazer atividade sozinha. A gente vai precisar de ajuda e supervisão de um adulto, isso é claro. Segunda coisa que eu sugiro, eu sugiro que esse adulto dê uma olhada no contexto geral do lição de casa. Então é interessante que ele entenda o que a professora está pedindo para a sala regular e depois a adaptação que nós estamos sugerindo. Isso vai facilitar e muito quando você for colocar em prática. Providencie também o que for preciso. Às vezes você precisa providenciar uma coisa antes, isso é bom estar pronto na hora que vocês forem fazer a atividade. A outra sugestão é escolha um horário e seja regular. Você pode escolher de acordo com a sua rotina. Pode ser de manhã, logo depois do café da manhã, ou à tarde, ou então, de repente, até à noite. O importante é que seja regular. A criança com deficiência, ela vai se beneficiar dessa regularidade. Tá bom? Também é importante que você lembre a criança com antecedência. Às vezes a criança está brincando, ela está assistindo um filme e você fala desliga a televisão e vem fazer a lição. Essa criança, ela não vai cooperar com você nesse momento. Mas se você antecipar isso, você pode ter sucesso. Então, se, por exemplo, você esqueceu o que a criança vai fazer todas as manhãs. Então, quando você acordá-la, você vai dizer assim para ela, vamos lá, depois que você tomar café e escovar o dente, nós já vamos fazer a lição de casa. Quando ela estiver tomando café, você continua falando. E fala, olha, depois do café, nós vamos escovar o dente e vamos à lição de casa. Depois que escovar o dente, quando estiver escovando o dente, você diz, logo após, nós vamos fazer a atividade de lição de casa. Isso vai dar uma tranquilidade para a criança. A criança já sabe o que ela vai fazer e a tendência é que ela coopere mais nesse processo. Outra coisa, você precisa interagir com a criança fazendo ela pensar. Crianças com deficiência, elas têm prejuízo na imaginação e também podem ter dificuldade de memorização. Então, a interação com o adulto é que vai organizar o aprendizado dela e, às vezes, até o raciocínio. É preciso ser paciente e comemorar sempre a cada conquista. E também a gente não pode menosprezar a criança, porque, às vezes, ela não está conseguindo, a gente começa a ficar nervoso. Nesse momento, a gente precisa de mais paciência. Feito isso, vamos às adaptações. Aqui, de novo, quinto ano, né? A professora da sala está pedindo um relato. Ela organiza como é que ela quer que a criança faça isso. E a gente vem com a sugestão. O relato é alguma coisa que ela viveu. A nossa criança com deficiência pode estar no quinto ano e não ser alfabetizada. Então, ela não vai conseguir fazer esse relato escrito como a professora pede. Qual é a nossa sugestão? O adulto vai sentar com a criança, relembrar o fato que a deixou feliz, fazer perguntas, onde foi, quem estava lá, o que ela mais gostou, como é que isso aconteceu, o nome das pessoas, o horário. E aí, ela vai organizando esse pensamento. Depois disso feito, o adulto tenta organizar com ela uma fala oral, um relato oral. E depois disso, o adulto faz a função de escriba. O escriba o que é? É a pessoa que escreve. Então, ele vai escrever o pequeno texto no caderninho do lição de casa, escreve a data e escreve o pequeno texto que eles construíram oralmente. E é um pequeno texto mesmo, de cinco ou seis linhas. Vamos para a matemática. Matemática, o professor do regular propõe muitas coisas que a gente imagina que esteja aquém da criança com deficiência. E daí, nós temos algumas propostas. A criança com deficiência, ela se beneficia do concreto. Então, é bem importante que ela tenha alguma coisa concreta. Se você achar lá no material de escola a régua dela, isso é bem legal. E aí, você consegue, com o apoio do concreto, fazer essas atividades aqui. Nós também estamos sugerindo que ele recorte números de livros. É muito legal. Aqueles folders de supermercado podem ajudar bastante, sobretudo com a vírgula e as casas decimais, que é a sugestão de matemática. Se você não tiver a régua, a gente colocou lá o desenho da régua. Construir uma régua também de papel. E pode ser usado caixa de papelão, a caixa da cesta básica, a caixa de leite, a caixa de sapato, qualquer coisa que você tenha lá. E aí, está tudo descrito aqui, as sugestões de matemática. Muito bem. A gente também propõe alguns vídeos. Alguns são do professor da sala e outros vídeos que nós estamos propondo. A criança com deficiência, às vezes, não se apropria da nossa fala. Mas ela se apropria olhando, assistindo. Então, é um recurso que é muito válido. A gente tem a proposta do professor e tem algumas propostas que nós estamos fazendo de sinais em libras. Mesmo que a criança não tenha deficiência, não se preocupe. Porque são vídeos muito interessantes e eles são elucidativos e vão ajudar nesse processo. Então, se você puder, se você tiver a oportunidade, clique também nos links e veja o vídeo. Aí a gente tem a proposta de ciências. O tema são os produtores e as cadeias alimentares. A professora sugere um vídeo e a criança pode assistir. Está muito bonitinho. A atividade da professora de ciências é montar uma cadeia alimentar com imagens. A criança pode fazer isso com a ajuda de um adulto. Fazer uma horta com a garrafa pet também. Não é preciso nenhuma adaptação. Esse conteúdo a criança consegue se apropriar. Destaque para os vídeos também. Agora a gente vai ver a proposta de arte. A professora propõe uma reflexão sobre o tempo e depois que eles confeccionem um relógio cuco. A criança com deficiência tem dificuldade com as explicações muito longas. Então, a nossa sugestão é que a criança saiba o que ela vai fazer. Lá no link a gente colocou uma imagem de um relógio cuco construído com caixa de leite. Aqui eu coloquei outras imagens. Mas você pode ir no seu buscador e colocou lá. Vão aparecer muitas opções. Escolha aquela que você tem os materiais em casa, que você goste mais. E mostre para a criança o que ela vai fazer. Se ela tiver essa referência visual, ela vai conseguir construir com você, com tranquilidade, o relógio cuco de vocês. E vocês atingem o objetivo da professora de arte. Inglês. Também está bem tranquilo. A professora sugere aí um vídeo. Ela tem lá uma tabela com as frutas. A criança vai olhar as frutas. De novo, ela se beneficia da imagem. Não tem muita dificuldade. A gente explica aqui que ela vai desenhar ao invés de escrever. E também temos uma sugestão de um vídeo de sinais em Libras. Educação física, a última disciplina. O professor está propondo uma amarelinha africana, que é uma atividade muito legal. Mas ela é um pouco complexa. Temos então o vídeo para a criança assista. Se você perceber que ela não está dando conta da complexidade, a gente tem a opção 2, que é a amarelinha convencional. Lá você tem essa imagem, que depois você pode ver quantas coisas você pode ensinar para a criança, quantas coisas ela pode aprender com uma simples brincadeira infantil que todo mundo conhece. É isso. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado e que eu tenha ajudado. No mais, fiquem em casa, lavem sempre bem as mãos, compartilhem nas redes sociais. Um abraço e até a próxima!